Olá a todos os espectadores do site Saúde Legal, esse é o Eduardo Coraço para mais um vídeo. Hoje estaremos mostrando como consumir sementes cruas in natura. Nós sabemos que sementes são alimentos ricos em nutrientes, até mesmo proteína, lipídios insaturados, ou seja, lipídios saudáveis, as gorduras saudáveis, assim como alta quantidade de vitaminas, minerais, principalmente os minerais que são mais enfatizados na literatura, como ferro, cálcio, zinco, magnésio, os minerais geralmente de construção e os macrominerais principalmente. E as sementes geralmente têm um outro grande problema. Elas compradas no comércio, como geralmente são compradas e consumidas, elas não são mais vivas em teatros, ou seja, elas não são mais cruas. Elas já passaram por processos de hidratação em fornos de baixa temperatura, ou seja, desidratadores, por dias. Então, como tem alguns processos industriais como esse, e algumas, por exemplo, frutas secas, a gente sabe que levam sulfito. Então, quando passa literalmente pela indústria, primeiro, você pode consumir meses depois do processamento, meses depois da colheita, que isso já causa uma perda adicional, como a gente ainda também tem um processo industrial que a gente não tem como controlar. Nós não temos que controlar a temperatura da desidratação, a quantidade, quantos dias foi desidratado, e qualquer outra coisa que eles quiserem jogar no alimento para conservá-lo. Então, a melhor forma de consumir nossas sementes e oleaginosas em geral, é obtendo ela direto ao produtor, direto ao fornecedor ou direto à planta. Como nós, não é fácil conhecer produtores com vendas perto de você de castanhas, nozes, oleaginosas em geral, a forma mais segura de pessoas morando na cidade grande consumir sementes cruas, realmente cruas, é através da semente de abóbora, principalmente. A semente de abóbora, você consegue facilmente pegar abóboras na feira, ou até mesmo as sementes que ficam em cima da barraquinha da feira. Os vendedores de abóbora, quando eles vão fatiando as abóboras, vai ficando muita semente ali. Você pode pedir para eles, ou quando você compra uma fatia de abóbora, você vai simplesmente tirar essa parte, já normalmente, né? Você vai tirar ela e tudo que sobra da abóbora, ou seja, toda essa parte aqui interna, é rica em sementes. Aí a gente só vai tirar as sementes e juntar todas elas e colocá-las para desidratar. Porque assim, ela ainda tem muita água e dificulta, ela ainda é muito úmida, e dificulta você descascar uma por uma. É bem pegajoso, então você vai tirando. Uma só abóbora ou duas já fornece bastante semente de abóbora. Como o consumo delas não é muito grande, não deve ser muito grande, e na verdade, consumindo semente direto da fonte, ou seja, ainda com a sua bioembalagem, a sua casca, consumir uma grande quantidade delas. Então você acaba naturalmente consumindo só a quantidade fisiológica do seu organismo. No máximo, um punhado ao dia, coisa do gênero. E aqui, a gente pode lavar a abóbora, a semente de abóbora, para a gente conseguir tirar o cabelinho que fica. Ou seja, essa parte mais pegajosa que cobre as sementes, assim como o cabelinho que fica preso nelas. Vou levar ao sol, vou espalhar na bandeja, porque as sementes todas têm que ser expostas ao sol, senão ela não vai secar direito. E simplesmente levar ao sol durante algumas horas. Quando você for pegar, você vai ver que ela já está sequinha, é o ponto certo. Depende, obviamente, da quantidade do sol, da intensidade, do calor que tiver no dia, vai secar mais rápido ou mais lento. Só descascando ela ou com a mão, ou com o dente, ou com a faca. Eu acho que a faca é a forma mais rápida, mais garantida de descascar. Mas, isso também é uma coisa interessante, que mostra o quanto a gente naturalmente consumiria de sementes. Porque é tão difícil tirá-las na casca. Eu já tive pessoas falando que tiveram debaixo de uma árvore de castanha que parar. A dificuldade que é de abrir uma castanha que parar é enorme. Então, acho que nós consumiríamos oleaginosas, elas são saudáveis, mas em quantidades fisiológicas, ou seja, um punhado, dois punhados ao dia. Nada como encher um liquidificador de 500 gramas de uma castanha já descascada, já processada no comércio, já processada pela indústria, vendida no comércio, às vezes, com meses lá, né? Já há um ano, parada na prateleira. Você come, achando que realmente come imensas quantidades, pega um saco, que obviamente elas já descascaram, é muito fácil de consumir um saco. Elas são gostosas, são calórias. E no final das contas, você acha que você está fazendo algo benéfico. São boas, são extremamente saudáveis, mas de preferência frescas, na estação e em quantidades fisiológicas, ou seja, moderadas, não em excesso, já que são extremamente hiperlipídicas e hipercalórias. Gostou do vídeo? Dê um like. Compartilhe esse vídeo. Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na bala direta do site e do blog, no saúdefrugal.com.br, na parte direita dele. Entra no grupo do Saúde Frugal, no Facebook. Se cadastra aqui no nosso canal no YouTube. E fique ligado, principalmente, para os nossos cursos de retiros em Saquarema, no nosso espaço de saúde frugal, no Rio de Janeiro. O próximo será agora em julho. E temos semestralmente, em janeiro e julho, entre outros cursos de retiros ao longo do ano. Te vejo aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho